Então gente, nós vamos precisar de uma madeira, nós vamos cortar, entendeu? Nós vamos precisar de um pedaço daquele ferro do guarda-chuva, entendeu? Nós vamos precisar de um parafuso, nós vamos precisar de três elásticos, que eu tô com eles aqui na mão, ó. Os elásticos que a gente compra normal mesmo. A gente vai precisar de um arame, de um arame mesmo, normal, ó, um arame. E a gente vai precisar de um alicate. Então primeiro, gente, eu vou usar essa madeira, que vai dar pra lá, né? Esse pedaço de ferro de guarda-chuva, ó, normal, ele tem que ser oco por dentro. Pode ser qualquer ferro, mas ele tem que ser oco por dentro. De preferência. De preferência, né? E o arame. Aí primeiro nós vamos pegar... Filma aqui. Nós vamos pegar... Nós vamos colocar aqui assim, ó. Aí, gente, ó. Nós vamos... Nós vamos colocar isso aqui em cima e vamos amarrar com esse arame. Com esse arame. De preferência tem que ser dois, tá? Na hora que eu vou terminar de amarrar, eu volto aqui com vocês. Aí, galera, ó. Nós já terminamos de amarrar, ó. Ficou desse jeito aqui, ó. Ficou bem firme. Bem firme. É... Mas tem que ficar bem apertado mesmo. Para não soltar. Para não soltar. Ó. É um tamanho bom. Vocês podem medir do tamanho que vocês quiserem. Agora nós vamos usar um pedaço de ferro. Mas isso é só para deixar mais legal. Entendeu? Nós estamos fazendo isso para o nosso primo. Pequeno. Que pediu para nós fazer, né? Beber ainda. E nós vamos colocar esse ferro aqui, ó. Tá vendo? E esse parafuso. Parafuso. Aí é para isso. Ó. O parafuso nós vamos colocar aqui dentro. Entendeu? E vamos deixar esse aqui, ó. Aí, ó. Não tem aqueles elásticos que eu mostrei no começo do... Do vídeo. Nós vamos usar eles. Nós vamos colocar aqui, ó. Uma aqui na ponta. Ficar dessa forma. E uma aqui no final. Porém, aqui vocês tem que engatar direitinho. Deixa assim. Isso. Engatar direitinho aqui atrás. Estou quase terminando. Na hora que eu terminar, eu volto com vocês. Aí, gente, ó. Eu amarrei aqui, ó. Três elásticos. Coloquei três elásticos e ficou desse jeito. Olha aí. Olha como ficou. Gente, nós vamos fazer o teste com ela aqui agora. E vamos mostrar para vocês, tá? Vou mostrar agora. Ó. Aí aqui tem algumas bolinhas. Pera. Aqui nós temos algumas bolinhas. É de ferro. Que nós fazemos assim, ó. Nós fazemos assim, ó. Nós pegamos. Mas dá para vocês fazerem com papel. Qualquer coisa. Mas papel não vai voar muito bem. Então, eu não recomendo. Vou ir lá fora, então, para nós testar. E volto aqui com vocês, tá? Aí, gente, ó. Vocês vão puxar. Vai soltar esse paráfuso aqui um pouco. E vai, ó. Tem muita pressão, gente. Muita pressão. Tá vendo? Vocês viram? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.